Não foi dessa vez que o Verdão do Sertão carimbou o seu passaporte para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de perder o jogo de ida no Marizão por 1x0, o time precisava da vitória em Sergipe. Mas, infelizmente, uma nova derrota colocou uma pequena pausa nos objetivos do Dino. Logo no início do jogo, o time da casa saiu na frente, com Lucas Rian cobrando pênalti. 1x0. Aos 18 minutos, foi a vez do Souza empatar. Maicon Rangel tocou após o cruzamento e deixou tudo igual no Barretão. 1x1. Aos 9 minutos do segundo tempo, o goleiro Ricardo cometeu outro pênalti. Dessa vez, Bruno Silva foi quem cobrou. 2x1 para o Lagarto. Resultado que eliminou o time paraibano. Mas o torcedor pode aplaudir a campanha do time, que conseguiu uma improvável classificação na Copa do Nordeste, eliminando o Asa em Arapiraca. O confiança em Sergipe. E o ABC de Natal, que não conseguiu tirar a diferença de três gols conquistada pelo Dino no jogo de ida. Inclusive, foi nesta temporada que o Souza conseguiu suas primeiras vitórias na história da fase de grupos da Copa do Nordeste. Foram vitórias contra times da Série B, como o CSA e o Sampaio Correia. Além de golear o Globo na última rodada da Lampions. Globo ativa! Gol! O Dino chegou às semifinais do Paraibano, mas acabou eliminado pelo Campinense em dois jogos bem equilibrados. Na Série D, foram sete vitórias em 14 jogos, perdendo a vice-liderança apenas na última rodada. A eliminação não apaga o que esse time construiu ao longo da temporada. Se tem uma marca registrada do Verdão do Sertão, é a perseverança. Essa habilidade de se reinventar a cada temporada. Ganhar e perder. As duas coisas fazem parte da vida. Que o Souza Esporte Clube volte ainda mais forte em 2023. Música Música Música